Olá amigos, sou Sandro Chagas do Ideal de Home Studio e hoje nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem lá no meu e-mail, também nas minhas páginas no Facebook e nos comentários aqui no YouTube, nos comentários dos vídeos, que é qual o melhor plugin para se usar na gravação de voz? A pessoa sempre pergunta isso e hoje eu vou responder porque eu também tivesse a dúvida e eu gostaria de já responder também para todas as pessoas com esse vídeo, cada vez que a pessoa me perguntar vou mostrar esse vídeo. Então o que você tem que se perguntar não é qual o melhor plugin que você deve usar na gravação de voz, porque qualquer plugin que você usar depois, se você usar os plugins certos, vai servir. Então você tem que perguntar o seguinte, qual a melhor maneira de captar o áudio? É essa pergunta que você tem que se fazer, não a pergunta sobre o plugin, você não deve perguntar qual o melhor plugin, você deve perguntar qual a melhor maneira de captar, porque o áudio bem captado, qualquer plugin vai dar um jeito depois, né? Você vai usar um correlizador, vai usar um compressor para ajudar na dinâmica e também para atenuar aquelas frequências que sobraram quando você fez a gravação. Então você tem que pensar na qualidade da gravação na hora da captação. Então é primordial que você tenha aí um bom microfone, né? De preferência um condensador, que vai ter mais qualidade. Uma interface de áudio que tenha uma boa conversão de áudio, né? Você tem que ter aí, no mínimo aí, uma qualidade de um sample rate aí de 44.100 e 24 bits para captar. Então essa é uma qualidade boa já de sample rate e taxa de resolução. E além disso, você tem que gravar o seu áudio num ambiente menos reverberado possível, ou seja, o áudio tem que ser o mais seco possível. Se você não tiver como gravar uma cabine, né? Se você não tem como construir uma cabine, o recomendável é que você tenha no seu cantinho aí da sua sala, você possa construir com um MDF, construir uma cabine para você fechar o microfone lá dentro e ter um mínimo de ruído possível. Porque se você tiver ruído ambiente, como por exemplo, o ruído do computador, né? O ruído da CPU, já é um ruído que vai incomodar, não vai deixar o seu áudio ficar 100%, porque esse ruído é constante. Então, o ideal é que você tenha uma cabine. Se você não tiver uma cabine, procure gravar longe da CPU, né? Procure colocar o seu microfone bem longe para ele captar o mínimo possível daquele barulho constante da CPU. Que por mínimo que seja, a CPU sempre faz, né? Ó, agora se você ouvir, não sei se dá para ouvir, mas às vezes não dá para ouvir assim, né? Mas se você colocar depois um compressor, o compressor vai trazer esse volume desse ruído para cima. E aí ele vai ficar constante. Eu vejo, já vi vários, vários vídeos de locutores que gravam e cortam o ruído no silêncio, somente durante o silêncio. Mas quando a voz entra, o ruído entra junto. Isso fica feio, então é preferir você não cortar o ruído na hora do silêncio. Você deixa o ruído constante também, tá? Caso você não tenha como gravar num áudio totalmente isolado, num ambiente fechado. E além de ser fechado esse ambiente, de impossibilitar a captação dos ruídos, você tem também que tratar para não deixar captar a reverberação. Se você tem uma sala muito viva, que é uma sala que é grande e que não tenha nada nas paredes, você vai captar também o reverb da sala. E isso, quando você usar o compressor, vai vir à tona também. O compressor vai fazer uma média da dinâmica, vai trazer os volumes que estavam baixos mais para cima e limitar os picos. Esse é o trabalho que vai fazer o compressor. Então, é isso que você tem que se perguntar, tá? Qual é a melhor maneira de captar? Você pode usar o seu guarda-roupa para captar. Você abre as portas do guarda-roupa, coloca o microfone lá dentro, entre as roupas. Vai ter os cabides ali, as roupas penduradas. Você coloca o microfone entre um cabide e outro, assim, vai ter uma captação muito legal. Vai ficar bastante seco. Só não garanto que vai ficar sem ruídos. Você tem que procurar gravar o mais silencioso, no local o mais silencioso possível. Longe da CPU e com a placa e o microfone, certo? Então, essa é uma dica de você melhorar a qualidade do áudio na hora da captação. Depois, você pode usar os plugins para ajustar essa captação, né? Você só vai atenuar. Ou seja, vai pegar o localizador e vai retirar as frequências graves, abaixo de 100 Hz. E vai retirar ali em torno de 450, 500, 550 Hz. Aí vai depender de como você captou também. E a frequência ali entre 500 Hz é uma frequência, uma área de ressonância da voz, onde capta um pouco de reforço de médio grave. E aí você vai retirar aquilo ali. Nem sempre é no local exato que eu estou falando. Você tem que pegar um equalizador, fazer uma barredura, para ver se é ali mesmo, tá? Acho que eu até já expliquei isso em outros vídeos. Mas a qualidade do áudio, então, é na captação. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os plugins que eu uso para fazer o tratamento do áudio, né? Simplesmente fiz a captação. Deixa eu colocar o meu fone aqui. Fiz a captação. Por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Temos um... Procurei gravar. Até gravei aqui de madrugada. Vai ser 6 horas da manhã. E eu gravei agora porque daqui a pouco começa o barulho aí na minha vizinhança. E eu já mandei fazer uma cabine, né? Já estou começando agora, nesse fim de semana, a construção da minha cabine totalmente isolada. Vou colocar até lã de rocha e tudo. Vai ficar bonitinho. Aí sim eu vou poder gravar em qualquer horário. Às vezes eu tenho que levantar cedo para poder gravar. Porque sempre tem um ruído externo. Ou então eu tenho que esperar aquilo passar, né? Aquele ruído. Por azar meu, tem um vizinho aqui que é serralheiro. Moro na frente da minha casa. Às vezes ele está com a serra ligada. Fazendo aquele barulhão. E quando ele não está com a serra ligada, tem um outro que é caminhoneiro. Que fica mexendo no caminhão dele. Ah, isso aí tem me prejudicado bastante nos meus horários, né? Então eu preciso dessa cabine urgentemente. Por mais que eu esteja fechado aqui, sempre tem um barulhinho externo. Talvez a cabine não resolva 100%. Mas vai resolver bastante o meu problema aqui. Bom, vamos falar dos plugins então aqui. Tá aqui o que eu vou colocar. Vejo que a captação já foi. A captação já está legal aqui do meu ponto de vista, né? Bom, então vamos ver os plugins. Primeira coisa, eu gravei aqui junto com o meu... Eu estava gravando esse vídeo aqui e gravei aqui só para você ver como pode... Você pode fazer para atenuar um pouco o ruído externo, aquele ruído que vem da CPU, né? Se você não tiver como gravar aí longe da sua CPU, você grave o seu áudio e depois que termina a gravação, você deixa um pouco gravando além daquilo que você gravou, né? Do áudio que você gravou, do off. E aí você vem aqui, clica duas vezes em cima do item e vem aqui em TakeFX para colocar os plugins diretamente aqui no item. Seleciona essa parte aqui e coloca em Loop, ó. Seleciona uma partezinha, ó. Coloca aqui, tá? E coloca para tocar em Loop. Aperte esse botão aqui e vai ficar tocando constantemente essa parte aqui. Aí você posiciona o cursor aqui, não esquece. E coloca esse plugin aqui, ó. Esse plugin aqui vai retirar o ruído que está presente na sua gravação. E ele não vai só retirar daqui, dessa área selecionada, mas também de todo o áudio, de toda a voz. Se o plugin estiver junto com a voz, ele vai mexer nas frequências desse ruído e vai retirar totalmente. A sua voz vai ficar limpinha. Mas vamos ver aqui, ó. Posiciona o cursor aqui, nessa área de seleção aqui. E vem aqui, ó. Aqui em Mode tem EQ, né? Que vai estar aqui. Se você abrir, vai estar EQ. Você vem aqui e troca para Subtract. E aí você marca essa caixinha aqui e bota para tocar o seu loop ali onde está o ruído. Veja que o ruído vem aqui, ó. Pronto, já foi captado esse ruído. Tem bastante ruído. Mas aqui eu fiz uma coisa errada. Vou até tirar esse plugin novamente. Porque você não pode deixar o plugin captar nada além do ruído. Se você, por exemplo, deu um baque na mesa e você colocou aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, um ruído aqui, ó. Que pegou, não sei de que foi esse ruído aqui, tá? Foi um baque que eu dei aqui. Uma coisa que eu esbarrei aqui. Vejo que se você deixar o plugin captar isso aqui, a taxa que ele vai mostrar de ruído vai ser maior. Então, retire isso e coloque novamente o plugin, tá? Você tem que selecionar uma área que somente esteja captando aquele ruído, né? Da sua CPU ou ruído do ambiente, só. Mais nada. Agora sim, vem aqui, coloca take fx novamente, o reaffir. E vamos novamente aqui fazer esse trabalho. É... Aqui, né? Em aqui você passa pra subtract. E aqui você... Só marcar essa caixinha aqui e coloca pra tocar o loop. Bom, agora sim. Creio que agora deu, tá? Porque se você captar um ruído muito acima, ele vai mexer muito nas frequências da voz e a sua voz vai ficar estragada. Vamos desmarcar essa caixinha, porque nós já capturamos o ruído. E agora desmarcamos a caixinha. São com o Silva, na rua do comércio, no móveis e eletrodomésticos. Quando você coloca pra tocar aqui, você vê aqui em amarelo as frequências da voz. E em vermelho, o ruído que foi captado. São com o Silva. O ruído que foi capturado pelo plugin. São com o Silva, na rua do comércio, no móveis e eletrodomésticos. São com o Silva. Agora não tem ruído mais nem junto com a voz e nem sem a voz, né? Se você usar um gate no seu áudio pra cortar os ruídos, você vai cortar os ruídos somente da parte em que está em silêncio. Você não vai cortar os ruídos que tiver aquele ruído de fundo junto com a voz. Com esse plugin aqui, ele faz isso. Ele também retira, porque o que ele está fazendo aqui é uma equalização. Ele vai mexer nas frequências onde estão esses ruídos e vai subtrair do áudio. Vai retirar esse ruído do áudio. São com o Silva, na rua do... Depois você pode vir aqui com o botão direito e colocar em Glue Items pra poder processar esse plugin. Porque se você não fizer isso, quando você cortar aqui, ele vai se multiplicar, ó. Se você tiver que cortar o áudio, ele vai ficar um plugin aqui e outro plugin aqui. E aí vai começar a pesar, né? Se você cortar vários pedaços. Então, vem aqui com o direito em Glue Items e processa esse áudio aqui. E o plugin já foi melhor. Por muito menos, com as condições de pagamento... Olha, agora sim você pode usar os plugins, né? Depois de um áudio bem captado, bem sem ruídos, né? Você pode usar um plugin de equalizador primeiro, pra cortar aquelas frequências, pra filtrar as frequências que você não quer. Vem aqui. Primeiro é um High Pass. Marca essa primeira aqui. E vem aqui mais ou menos 100 Hz. Não importa que seja um pouco menos ou um pouco mais de 100 Hz. Em torno de 100 Hz. E depois, aqui nessa outra frequência aqui, a 500 Hz, você coloca aqui, né? Seleciona essa banda e diminui um pouco a largura dela. E aumenta o volume. Coloca pra tocar novamente. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos são com o Silva, na Rua do Comércio... Móveis e eletrodomésticos são com o Silva, na Rua do Comércio número 2000. Aqui eu já vi que tem uma frequência que eu posso atenuar um pouquinho, tá? Mas tem outras também. Principalmente em torno de 500 Hz aqui, ó. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos são com o Silva, na Rua do Comércio... Móveis e eletrodomésticos são com o Silva, na Rua... Tá vendo aqui, parece que você tá falando dentro de um cano PVC, né? Então, baixa aqui um pouco. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos são com o Silva. Pronto, aqui o equalizador vai servir pra isso. Então, o equalizador é um ótimo plugin pra você usar na sua voz, né? Desde que ela esteja sendo bem captada. Agora, note aqui que eu não fiz nenhum ganho, não dei ganho em nada. Somente cortei frequências. Você até pode usar o equalizador pra dar ganho, depois, né? Na produção do seu áudio, quando você estiver produzindo, ou o produtor lá que for produzir, ele vai usar novamente o equalizador pra dar o realce entre a voz e a trilha. Mas, aqui, o que você tem que usar o equalizador é apenas pra retirar frequências. Não dê nenhum ganho, nenhuma frequência aqui, porque seu áudio já foi captado com as frequências que tinham sido captadas, né? Você vai captar as frequências da sua voz. Você não vai colocar uma frequência artificial na sua voz. Somente aquelas frequências que a sua voz tem, que a sua voz possui. Você não vai criar uma frequência pra sua voz, né? Se a sua voz não tem grave, ela vai continuar ficando sem grave, mesmo que você coloque um equalizador. E se você colocar muito grave no equalizador, você vai estragar o seu áudio. Então, tá pronto aqui. Agora, vamos usar um compressor. Um compressor legal, se você tem esse pacote da Waves aí. Se você não tem o pacote da Waves, você vai usar, normalmente, aqui o Reacomp, que ele vai fazer um ótimo trabalho também. Melhor, por muito menos, com as condições... E aqui, você pode colocar uma taxa de 4 para 1 aqui, ou 3 para 1. Em torno de 3 a 4 para 1. Essa distância aqui já fica legal. Melhor, por muito... Coloca o ataque, você pode deixar um pouquinho, né? Em 3 milissegundos, que tá bom. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos são com o Silva, na Rua do Comércio. Móveis e... Se você sentir que diminuiu um pouco o volume com a redução aqui da dinâmica, você compensa aqui. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos são com... Agora, se você tem o pacote da Waves, vou retirar aqui. Você pode usar esse outro compressor aqui, que é o Recomp. Muito bom também para vós, tá? Esse cluguinho aqui. Esses Recomp aqui todos, eles são ótimos. Se você puder usar ele. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você... Aqui tá o Racial, né? Coloca entre 3 e 4 para 1. E vê que o threshold vai descendo. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos. Agora, para saber o quanto de compressão que eu devo colocar na voz, ou qualquer outro instrumento, né? Nós estamos falando aqui de voz. Você tem que ficar ligado neste... Aqui, ó. Neste emiter aqui, ó. Menos 3, menos 6, tá? É ideal que você comprima menos 3 dB. Melhor, por muito menos, com as condições de... Ou se passar, você nunca deixa passar de menos 6. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você... E aí, se você sentir a redução geral na track, você vem aqui. Melhor, por muito... E aumenta um pouquinho aqui. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos. São com o Silva, na Rua do Comércio. Móveis e eletrodomésticos. São... Muito bem. E o D-Bain você pode usar agora, né? Para arrematar este áudio aqui. Para arrematar este áudio aqui, você pode usar o R-Vox. Melhor, por muito menos... Quem usa o SoundForge pode usar também o Wave Hummer. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento... E aqui você vai fazer o seguinte. Aqui tem um botão de ganho e um de compressor. E aqui tem um Gate, né? Se você... Muita gente usa o Gate aqui, mas o Gate não vai retirar o ruído que estiver junto com a voz. Ele só vai retirar o ruído que estiver nas partes onde a voz não está presente. Quando você está em silêncio. E aí vai ficar aquele buraco de silêncio ali no meio dos ruídos. Fica feio, né? Então, se você não tem como utilizar um... Se o ruído for muito grande. E você não tiver como utilizar o Reaffir, você deixa o ruído. Não corta aquele ruído entre o que estão no silêncio. Porque aí fica feio, fica feio. Muita gente faz isso e fica muito feio. Fica muito perceptível que tem ruído. E ele é cortado subitamente, assim, quando para de falar. Então, não faça. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento... Aqui você dá um pouco de compressão. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você... E não deixe chegar muito lá em cima. Isso aqui é como se fosse um limiter. Melhor, por muito menos, com as condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos são com o Silva, na Rua do Comércio. Móveis e... Certo? Então, são esses os plugins, tá? Tem muita gente que recomenda o R-Bass, para o R-Bass, para reforço das frequências graves da voz. Só que você não pode, você jamais deve fazer a coisa soar artificial. A voz tem que ser o mais natural possível, tá? A recomendação é que você não utilize nada artificial. Nenhuma frequência. Não coloque frequências que a sua voz não tem. Então, essa é a recomendação aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, então, deixe o seu like aí. Deixe o seu comentário. E compartilhe com seus amigos, tá? Isso é muito importante para que o nosso canal seja bem classificado no YouTube. E eu possa estar sempre fazendo novos conteúdos aqui sobre áudio. Para todo mundo que curte e que queira aprender um pouco mais sobre produção de áudio em Home Studio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.